E hoje, na terceira reportagem da série Paz de Verdade, nós vamos contar a história de cumplicidade entre o violonista Júzue Costa e seu filho, Luiz, que desde pequeno resolveu seguir os passos do pai e se tornar um violonista. Meu filho hoje é a pessoa que eu mais amo na vida, meu parceiro, meu irmão. É assim, um presente de Deus, na verdade. O olhar atento não é apenas de um músico conceituado vendo um jovem tentando acertar as notas. Trata-se de um pai orgulhoso em ver o filho com a mesma paixão pela música. Ele ouve música da barriga da mãe, né? Então, acho que quem tem esse privilégio, você já está com o pé à frente, assim, né? Porque você já desenvolve a percepção rítmica, melódica, já desde criança. E aí o professor Cineas Santos comprou um violão para ele de presente. E ele, com dois meses, já voltou ao programa, tocando tudo, mostrando o maior jeito. Ele tem muito talento. Se ele quiser, vai tocar sim. Josué era muito jovem quando Luiz nasceu. Teve que frear um pouco os sonhos com uma música para trabalhar e sustentar o filho. Com o passar do tempo, conseguiu firmar sua carreira. Ganhou muitos prêmios e se tornou um dos maiores violonistas do Brasil na atualidade. Sempre tocava para Luiz. E aos seis anos, o menino já começou a aprender o dedilhado. O pai levava o filho em apresentações, programas de televisão. Luiz foi seguindo os mesmos caminhos. Como é que o senhor se sente com a responsabilidade de representar o Josué aqui? Muito bem, sim. Meu pai apresenta muito para mim. Então, é muito importante estar aqui com você. É muito importante estar aqui conosco? Então, toca alguma coisa, porque é feio de peixe, que no nada dá, é jacaré. Bora, toca! Na rotina corrida da vida de artista, tem sempre muitas apresentações, viagens. E por muitos momentos, Josué se vê obrigado a ficar longe da grande paixão da sua vida, o filho. Mas Luiz conta com uma ajudinha da tecnologia, sempre que precisa matar a saudade do pai. Sempre ligo para ele, a gente se fala por telefone, em videochamada. Sempre também vejo fotos comigo dele, assim, quando era recém-nascida, vejo fotos. Josué e Luiz são muito próximos, de uma cumplicidade inexplicável. Se entendem numa troca de olhar. Josué quis ter com o filho uma relação diferente da que construiu com o pai. Tive uma criação, também meu pai levou para o futebol, foi sempre atencioso comigo. Mas um pouco distante, assim, em relação a carinho, essas coisas, ele é um pouco mais reservado, meu pai. Então, isso eu quebrei, assim, com o meu filho. A gente é apaixonado um pelo outro, aberto a mente. Onde vai esse abraço, esse beijo, não tem problema nenhum. Eu acho que tem isso como uma diferença na minha criação. Não há alegria maior para um pai que ama tanto o seu filho, que ouvir a retribuição do carinho e saber que é o exemplo seguido por ele. A honestidade, violão, que eu gosto muito, às vezes ele toca, tudo praticamente. Agradeço muito por ele ter sempre o presente comigo, de todos os momentos da minha vida, maus e bons comigo. Nossa, esse aqui é um amor que a gente nunca vai saber explicar, né? Essa coisa da paternidade vai além de qualquer sentimento, de qualquer... É um pedaço da gente, assim, né? E que você quer ver muito bem, então é muito lindo isso. Legenda por Sônia Ruberti